E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Nascar Autosport. Eu sou o Ney e você é apaixonado por carro, tá no lugar certo. Lindo carro. Lindo, lindo, lindo. 2019. Maravilhoso. Híbrido. Cheio de sensor, cheio de coisa, mas mesmo assim, acontecem os acidentes. Se vocês vissem o que aconteceu com o Etios, que o Alexandre bateu atrás dele, vocês vão falar assim, é impossível que esse carro bateu atrás dele. Destruiu o carro, mas destruiu o Etios. Lateral, tampa, para-choque, assoalho, acabou com o carro. E aqui, eu não sei como, né, nem o airbag estourou. Houve aqui, ó, farol, o capô que amassou aqui, o para-choque, inclusive desalinhou. A grade, né, que teve esse toquezinho aqui na grade. Essa moldura, que até o sensor pulou para fora. A ideia do Alexandre é meio doida. Eu confesso que eu achei meio doida a ideia dele. Ele não quer pintar o para-choque. Ele não quer pintar o capô. Malemalhe fazer aqui a parte da moldura. E ele comprou uma lente. Olha só que sacada que ele teve. Ele comprou a lente do farol para fazer a troca. Falei, Alexandre, tem coisa que não vai dar para a gente fazer. Desculpa, mas não vai dar. O para-choque, ele já concordou em repintar o para-choque, moldura. Agora a gente vai ver se existe a condição de a gente fazer o martelinho no capô. Eu acho meio complicado, mas vamos tentar, né? Sempre precisamos tentar. Então, vamos ver como é que vai ser esse reparo aí. Que a gente não sabe o que vai dar no final. É isso. Bora? Vamos nessa. Não teve jeito o martelinho. Martelinho não teve jeito. O fato de ser alumínio, ele não permite, como o aço, a reparabilidade dele é diferente. Saiu bonito, hein? Repare, repare. Aí, já não saiu mais. Aí é melhor deixar só daquela mesmo. Então, tivemos que fazer o quê? Eu ia chamar o senhor Aurélio. Não é, senhor Aurélio? Boa tarde. Vulgo, vulgo caramelo. Vocês vão saber um dia ainda. Por que que é caramelo? E tivemos que fazer a funilaria da forma convencional. Para tirar aqueles amassadinhos. Agora temos uma surpresa maravilhosa. A surpresa maravilhosa é o farol. Olha aí. Vocês sabem que aconteceu o seguinte. O próprio Alexandre foi na internet, comprou a lente. Aí nós temos uma pessoa que faz esse trabalho de retirar a lente quebrada, colocar a lente nova e, pasmem, ele falou, eu não acredito. Eu falei, você não sabia? Ele falou, não. Então, 25 mil reais esse farol. Que absurdo. 25 mil reais o farol. Eu vou dizer para vocês que esse farol com lente ficou para ele 2 mil reais. É, mas 25 mil faz sujo ao carro, né? Sim. Está maravilhoso. Não, mas o carro é maravilhoso. Eu não estou falando que é caro. Eu não estou falando nada disso, não. Está tudo certo. O carro híbrido e tal. Como eu venho falando. Então, o farol já está aqui. Devidamente instalado. O doutor Aurélio está tirando já o capô? Já terminou já, Aurélio? Já. Eu vou mostrar para vocês agora. É o para-choque que já está do lado de lá, junto com a moldura. Bora lá? Bora. Vocês viram retirando o capô? Já está aqui. Já vamos mexer nele. É só essa pontinha aqui, mas não tem jeito. Não tem o que fazer. O para-choque, eu tinha mostrado para vocês lá no início. A parte de reparo dele era aqui e tinha um quebrado aqui internamente. Ó. Internamente, ele estava quebrado aí, ó. Viu? E é claro, né? Sempre tem aqueles raladinhos rotineiros aí. Então, está aqui. Uma das coisas que preocupava muito o Alexandre, era essa moldura aqui. Essa moldura aqui que preocupava ele bastante. Ela deformou bastante. E nós tivemos aqui, ó. Ela também teve uma trinca aqui interna. Ela estava com uma trinca aqui. Aí nós fizemos aí o restauro dela. Caro. Também muito caro. Então, já vamos usar a primer aqui para deixar secando, lixar e esse azul maravilhoso. É isso. Bora? Vamos dar primer. E aí E aí Tchau, tchau. Dá uma olhada aí, a gente sai um pouquinho, os caras já concluí a parte da pintura. Olha o capuzão. A parte reparada. Por que ele faz esse empapelamento? Justamente para não sujar a parte interna do capô. Por isso que ele empapela dessa forma. E está aí o para-choque. Aqui nós usamos o AutoClear Plus. Carro prêmio, material prêmio. Bom, está pronto aqui. Vamos levar para lá para fazer o polimento, montagem e entrega. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Ficou legal Só tem uma coisa, vocês vão ficar na curiosidade Pra saber quem é o dono, porque ele não vai aparecer Mas ó, o restauro do capô Ficou legal Eu não tinha mencionado, mas aqui mais uma vez A gente usou a massa com carga de alumínio Específica pra esse tipo de material Vocês viram aí Como é que ficou o farol? Ficou perfeito Perfeito O custo é absurdo Tá? Um exemplo, tá? O proprietário falou pra mim que Ele foi ver na concessionária 25 mil reais o farol Ele gastou pouco mais De 2 mil e 500 reais 2 mil reais pra fazer isso Trocar a lente Com o serviço A lente com o serviço Então, um negócio que super valeu a pena A moldura ficou muito boa aqui também Que tinha dado uma pancada E o para-choque ficou ok A cor foi acertada O verniz que nós usamos aqui Foi o Auto Clear Plus Da Sikens E a Bela Pinta Sempre tá dando apoio aí pra gente Então Tá aí XC90 De novo na rua Obrigado por você ter ficado aí Com a gente nesse vídeo Espero ter podido Ajudar você em alguma coisa Esclarecimento Se tiver algum comentário Comenta Se não é inscrito também Se inscreve aí Ativa o sininho aí Deixa o like Vem com a gente É isso aí, vovão Tchau